Paz do Senhor, irmãos, olha, quando eu cheguei, eu olhei e falei, eu fui convidada para um congresso de mulheres ou de jovens? Porque eu vi a senhora aqui e não tinha como saber, né? Obrigada, pastora. Abra sua bíblia comigo, livro do Êxodo, capítulo de número 1. Enquanto você se localiza aí, eu quero louvar a Deus pela oportunidade, pela alegria de estar aqui. Louvar a Deus pela vida do pastor Jaime, pela vida da pastora Luciene, Deus continue abençoando essa igreja. Louvar a Deus pela vida da pastora Lisete, muito bom ver vocês aqui, achares uma querida. Louvar a Deus pela vida do pastor Samuel, acertei todo mundo, né? Feliz de ver minha querida amiga Midian. E irmãos, a Midian é igualzinha a mim, como é que pode, né? Eu falei, eu sempre esqueço de anunciar o material, já vou avisar logo, meu material está lá fora. Aí quando eu estava subindo, ela falou, lembra de avisar meu material que eu esqueci? Então, tanto o meu quanto o do Midian, está lá fora em algum lugar, né Midian? Mas você vai ser muito abençoado. Lá embaixo, lá embaixo, tá irmãos? Êxodo, capítulo de número 1. A gente vai ler primeiro o versículo de número 8. Depois a gente vai pular lá para o capítulo 3. A gente vai ler o versículo de número 6. Todos acharam? E então, se levantou sobre o Egito, um novo rei, que não conhecia a José. E mais precisamente diz assim, que não conhecera a história de José. Capítulo de número 3, versículo de número 6. Então, ele disse mais, o Senhor dizendo. Eu sou o Deus de teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Fala conosco nessa noite, Espírito Santo. Nós desejamos ouvir a tua voz. O que nos traz aqui nessa noite, Senhor, nada mais é do que a tua presença. A verdade é que, se nós estivéssemos reunidos aqui, Senhor, e o Senhor não estivesse, nada disso aqui faria sentido. Porque a beleza da igreja é a tua presença. O que move a nossa alma e o nosso coração não é o que a gente canta, não é como a gente fala, não é o que está sendo, não, é a tua presença. A tua presença tem o poder de entrar dentro de nós de uma maneira tão especial. E é por isso, Senhor, que eu estou aqui para falar da tua palavra. Não, não da minha, da tua. Porque a verdade que liberta é a tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, de juntas e de medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Tua palavra tem poder de ir aonde o homem não vai. Tua palavra tem poder de ir aonde a medicina não chega. Aonde a psicologia não alcança. A tua palavra tem poder de alcançar. Ela é como martelo que esmiúça a penha. Senhor, a tua palavra é pura e digna de toda a aceitação. A tua palavra diz que se o Senhor determinou, quem poderá invalidar? E se a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Senhor, libera uma palavra rema sobre essa igreja nessa noite. Fala conosco que a nossa alma viverá. Abre a tua boca e a nossa alma vai saltar de alegria. O Senhor tem poder de falar conosco de um jeito tão diferente. Então usa o vaso, Senhor. É de barro, é pequeno, mas é teu. Esse vaso tem dono. Fala com o povo, porque o povo também é teu. E fique à vontade no ambiente. A casa é tua. Quem manda aqui é o teu espírito. Quem determina o que vai acontecer aqui é o Senhor. Se tu quiser escurar nessa noite, a casa é tua. Se o Senhor quiser batizar alguém com o Espírito Santo e com o fogo, a casa é tua. Então somente glorifica o teu nome. Oh, eu não subi aqui com o roteiro pronto, dizendo é assim que vai ser Espírito Santo. Não, eu estou entregue àquilo que o Senhor quiser fazer. Oh, então somente fala conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senta dando glória a Jesus. Oh glória. Irmãos, o Senhor tem me direcionado a um texto muito conhecido, mas o que Ele quer que eu fale nessa noite é sobre o Deus das histórias. E o versículo que nós lemos, capítulo de número 1, versículo de número 8, a Bíblia está nos contando que se levantou no Egito um novo faraó que não conhecia a José. E se você for olhar claramente, você vai perceber que ele não conhecia a história de José. O que a Bíblia está dizendo é que por não conhecer a José, não conhecer a história de todo o povo de Israel, ele desconhecia ou não entendia o motivo do crescimento daquele povo. E eu preciso que você entenda que o povo está vivendo aqui, vai começar a viver, já estava vivendo durante o cativeiro egípcio. Foi o cativeiro mais prolongado que Israel viveu. E tudo isso aconteceu, e talvez você se questione, o que eles estavam fazendo na terra do Egito? Eles desceram ao Egito na época em que José era o governador do Egito. E quando eu digo governador do Egito, não entenda como governador dos dias atuais. Entenda o Egito como a maior potência da época. E faraó era o primeiro homem de todo o mundo. Então se José era o governador do Egito, ele era o segundo de todo o mundo. José era governador do Egito e teve fome em toda a terra. Ele foi a pessoa que Deus usou para administrar os recursos que o Egito tinha. E com isso, sua família desce ao Egito, aproximadamente uns 70 homens, descem ao Egito, reconhecem o seu irmão que eles haviam vendido, e lá José prepara um lugar para eles plantarem, colherem, viverem. E lá eles ficam. Só que o tempo vai passando. E esse povo que desceu ao Egito, começa a crescer de uma maneira absurda. E talvez você se pergunte, cresce de maneira absurda por quê? Eu preciso voltar com você lá atrás. Quando Deus chama um homem por nome Abraão, e diz para ele assim, Abraão, você consegue contar as estrelas do céu? Não. E os grãos de areia da terra, você consegue? Não, também não. Pois é Abraão, é assim que vai ser a tua descendência. Eu vou multiplicar tua semente na terra. Eu vou te fazer grande na terra. Só que Abraão era casado com uma mulher que era estéreo. E eu já quero, no meio dessa introdução, abrir um parênteses para dizer, Deus sempre deposita grandes promessas em cenários de impossibilidade. Olhe para quem está do teu lado e diz para ele, no cenário mais improvável, é onde Deus deposita as suas maiores promessas. O ventre da mulher dele era estéreo, e Deus diz, pois é, mas é a partir de vocês, que eu vou fazer uma grande nação. A promessa estava liberada sobre Abraão. Deus começa, nasce Isaac, depois de Isaac, nasce Jacó, o tempo vai passando. Junto com o tempo passando, a promessa está estabelecida. Morre Abraão, morre Isaac, morre Jacó. José está na terra do Egito, o povo desce, está plantando, está colhendo, está vivendo. Só que havia uma palavra liberada lá atrás, pelo Deus dos hebreus. E Deus falou, eu vou multiplicar a semente. Eles agora estão no Egito. Tinham descendo para buscar alimento, mas encontram um lugar para ficar. Só que o tempo passa, e eles começam a crescer de maneira absurda. E crescem por quê? Por causa da palavra que Deus havia liberado. Só que a Bíblia diz que vai passando o tempo, morre José. Morre o faraó da época de José. Morre todo o povo que conhecia a história de José. E se levanta um novo faraó, e é o versículo que a gente leu. José, que não sabe quem é José, que desconhece a história daquele homem, a história daquele povo. E se não sabe quem é José, menos ainda sabe quem é Jacó, pai de José. Se não sabe quem é Jacó, menos ainda sabe quem é Isaac, vô de José. Se não sabe quem é Isaac, muito menos ainda sabe quem é Abraão. Então ele não conhece mesmo a história daquele povo. Ele olha para aquele povo e diz, por que é que esse povo cresce tanto? Que crescimento é esse que esse povo tem, que é mais do que o nosso? Os hebreus cresciam muito. Os hebreus se multiplicavam de maneira assustadora. E aí chega alguém que não sabe a história deles. Que não sabe de onde eles saíram. Que não sabe o Deus que liberou a palavra sobre eles. Só vê aquele crescimento e diz, que crescimento é esse? Esse crescimento me irrita. Esse crescimento me incomoda. Esse crescimento me desespera. Preciso fazer alguma coisa para atrapalhar o crescimento desse povo. Quando eu li isso, o Espírito Santo disse ao meu coração, Gabriela, sabe por que ele está incomodado com o crescimento daquele povo? Porque ele não conhece a história deles. E é assim mesmo, quem não conhece tua história, não vai se conformar com o teu crescimento. Os que desconhecem a tua história vão se irritar com o teu crescimento. É porque eles não sabem de onde você saiu. Eles não sabem tudo que você passou para chegar até aqui. Eles não sabem quantas noites de sono tem na tua história. Eles não sabem quantos livros de oração tem no teu caderninho. Eles acham que você caiu de paraquedas nesse crescimento. Mas eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. O desconhecimento das pessoas acerca da tua história, não anula o que Deus já liberou sobre você. Pelo amor de Deus, pegue na mão de alguém e fale para ele. Pode se irritar quem quiser. O Deus que liberou a promessa sobre tua vida. Ele vai se encarregar de fazer acontecer tudo o que ele falou. Tem alguém aborrecido. Faraó está em desespero porque não conhece. Olha lá, bacana da Arábia. Só que o não conhecimento dele não anula o que Deus já liberou. É bacana, é bacana. Só que ele olha para aquele povo e diz, isso me incomoda. Preciso parar este crescimento. Quando eu li isso, eu falei, ele não só desconhece José e a história de José e da família. Ele também não conhece o Deus desse povo. Porque se ele conhecesse, ele não seria louco. De sequer pensar na possibilidade de atrapalhar um crescimento que quem estabeleceu foi Deus. Vou dar um jeito de parar. O que é que eu posso fazer? Ele está num palácio. E do palácio ele está em desespero dizendo, o que é que eu faço para parar este crescimento? Qual é a estratégia que eu uso para parar este crescimento? Até que ele olha e diz, já sei. Vou afligi-los. Inventa o serviço. Primeiro eles começaram nas construções. Depois eles decidiram que os hebreus deveriam também construir os tijolos das construções. E cada vez eles aumentavam mais as cargas. Porque Faraó disse assim, quanto mais eles forem afligidos, menos conseguem crescer. Ele não conhece mesmo o Deus desse povo. Aleluia. Quanto mais eles forem apertados, mais eles param de crescer. Ele não sabe mesmo quem é o Deus desse povo. Porque a Bíblia diz assim, ó. E quanto mais os afligiam, mais eles cresciam. Espera, porque eu amo a Bíblia. A Bíblia não diz, e quanto mais eles afligiam, continuavam a crescer. Porque Deus já tinha liberado um crescimento e já estava estabelecido. A Bíblia diz, e quanto mais afligiam. Perceba que a frase seguinte está diretamente ligada a anterior. Quanto mais afligiam, mais cresciam. Ou seja, eles já tinham um crescimento estabelecido para acontecer. Mas aí Faraó decidiu colocar a mão para atrapalhar. E porque Faraó decidiu colocar a mão para atrapalhar. Deus falou, peraí. Eu já ia fazer algo grande. Mas porque alguém resolveu atrapalhar. Eu vou quadriplicar, multiplicar, multiplicar. O crescimento que eu já tinha dito. Não, pelo amor de Deus. Eu não sei se você está sentindo a graça que eu estou sentindo aqui. Mas você vai pegar a mão de alguém e vai dizer para ele. Só por causa dessa luta. Só por causa dessa afronta. Só por causa dessas pedradas. Deus manda te dizer. Ele vai fazer dez vezes mais. Do que ele já disse que faria. Se prepare. Você estava esperando uma coisa. Deus está hoje triplicando. O que ele disse que faria. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. O Deus de respostas está neste lugar. E quanto mais afligiam. Aí ele olha e diz. Imagina ele em casa pensando. No palácio. Agora com certeza não cresceram mesmo mais. Tanta aflição. Tanta aflição. Quando vai olhar e contar os hebreus. Não é possível. Eles cresceram mais. Não. Eles cresceram mais do que estavam crescendo. Ah não. De onde sai esse crescimento desse povo? Aleluia. Qualquer outro povo num cenário desse tinha morrido. Faraó está achando que um cenário de aflição é suficiente para sufocar uma promessa. Oh eu sinto a boca de Deus aberta neste lugar. Ele está achando que um cenário de aflição. Vou falar mal dele. Vou postar alguma coisa nas redes sociais. Vou apedrejar. Vou caluniar. Vou criticar. Ei meu amigo. Se prepare. Porque cenário nenhum de aflição é suficiente para anular o que a boca de Deus falou. Se fosse qualquer um que tivesse falado, tudo bem. Mas a boca que está falando. Aleluia. Os ventos. Eu aprendi isso. Isso mexe tanto comigo. Os ventos antes de passarem no seu rosto. Primeiro passam no trono dele. Desde que eu aprendi isso, nunca mais eu me esqueci. A Bíblia diz que as nuvens são como as poeiras dos seus pés. Então quando você acorda de manhã, que abre a janela e vê aquele céu cheio de nuvens. E ele dizendo, fica tranquilo, você estava dormindo e eu já passei por aqui. Oh maravilha. Eu quero que você entenda nessa noite. Faraó está pensando que é capaz de criar uma situação para anular uma promessa liberada. Quando ele percebe que o que tem na vida daquele povo não é algo comum, ele diz, espera aí. Manda matar todos os garotos agora. Pega os meninos, afoga no rio Nilo. E Flávio José conta que já havia corrido o boato por todo o povo em que o libertador estava para nascer. E é por isso que ele toma essa decisão tão séria. Mata todos os garotos que nasceram, manda os soldados pegarem e afogarem. A história conta que dava para se ouvir a quilômetros de distância o choro das hebreias. Porque muitas mães perderam os seus filhos. E eu imagino o faraó do palácio ouvindo o choro e dizendo, agora deu certo. E de repente alguma hebreia grita e ele diz, morreu mais uma, acabou. Só que tem uma mulher que está dentro de casa gerando. Enquanto ele está do palácio achando que o plano de acabar com a promessa deu certo. Tem um filho que nasce dentro da casa de uma mulher chamada Joquebed. Ela esconde ele por três meses. E depois ela percebe que não tem mais o que fazer. Aleluia. Faraó está do palácio dizendo, morreram todos, acabei com todos. Mas tem um que está dentro de casa guardado. Você consegue entender isso? Ele ouve a história e diz, morreram todos, acabaram-se todos. Mas tem um dentro de casa guardado. Pega na mão de quem está do teu lado e fala para ele, você é a surpresa que Deus preparou para este tempo. Fala, você está escondido. Teu inimigo passa mal, porque te procura, mas não acha. Te procura, mas não acha. Ele passa lá na tua rua. Oh! Ouça isso. Ele passa lá na tua rua e diz, espera aí. Não era esse o vizinho da direita, da esquerda? Não era esse o vizinho da direita? Cadê a casa dele? Ele passa dez mil vezes na tua rua, mas tua casa ele não encontra. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente está descansando. Ele diz, eu darei ordem aos meus anjos, a teu respeito, para te guardarem. Sabe qual é a raiva do diabo de você? É que ele já planejou várias coisas contra a tua vida. Contra a tua casa. Contra a tua saúde. Contra a tua família. Mas ele vê que nenhuma ferramenta, preparada contra você, prospera. Ele está olhando para você e está dizendo, que mulher é essa? Que homem é esse? De onde sai essa força? Quando eu penso que ela vai morrer. Quando eu penso que ele vai largar tudo. Lá está ele mais forte. Lá está ele maior. Lá está ele mais ousado. O que é isso? O que é isso? Você está escondido. Você está guardado. Tinha alguém escondido. E a mãe olha e diz, já fiz tudo o que podia. E agora não tenho mais o que fazer. Faz um cesto de juncos, Midian. Lê a Bíblia depois que você vai ver. Ela faz um cesto de juncos e betuma o cesto. E coloca, sabe aonde o cestinho com o garoto dentro? Nos juncos. Não, ele não coloca no nilo. Ela coloca nos juncos, as margens do nilo. Ela coloca o junco no junco. Para ninguém ver. É a mesma coisa que eu colocar algo preto no preto. É para ninguém ver mesmo. Tudo que ela podia fazer, ela fez. E agora ela vê que ela não pode fazer mais nada. Ela decide confiar. Quando ela coloca, a filha de faraó diz assim, ó. Quero tomar banho. Aleluia! Aleluia! Você quer o quê? Quero tomar banho. Quero descer ao nilo. Ai, mas que coincidência, né não? É Jesus que sabe que você já fez tudo o que podia ter feito. E agora ele vai começar a fazer aquilo que você não pode fazer. Porque quando eu faço tudo o que podia ter feito. Deus vai aonde eu não posso. Toque em quem eu não posso tocar. Fala com quem eu não posso falar. Abre portas que eu não posso abrir. Eu vim como boca de Deus dizer a você. Deus vai honrar todo o teu esforço. Uh! Aleluia! Quer tomar banho agora? Vamos! Lá vai ela descendo ao nilo. A história conta, e depois você lê. Que as criadas passearam em volta do nilo. Ninguém achou o cesto. Mas a filha de faraó do meio do nilo diz assim. Gente! Eu estou vendo um cestinho. Não está não, que a gente passou. Eu estou vendo um cestinho. Porque quando chega a hora, até quem não queria ver, tem que ver. Aleluia! Até quem estava se fazendo de desentendido, Deus fala, vai ter que enxergar também. Não, pelo amor de Deus, seja profeta para essa pessoa que está do seu lado. Eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção. Faz uma cara de profeta, para dar emoção mesmo. Frase a testa, profeta de xerém é assim, frase a testa. Feche um pouco o olho na medida. Não olha devagar não, senão não parece profeta. Olha rápido para dar susto mesmo. Olha nos olhos dessa pessoa e fala para ela. Quando chega a hora, até quem não queria ver, vai ter que ver. Fala, tem gente se fazendo de desentendido. Fingindo que não está vendo. Mas se for preciso, Deus vira o rosto dessa pessoa. Porque quando chega a hora... Estou vendo. Traz aqui. Ela destampa. É um hebreu. Que bonitinho. Tinha a placa escrito que era hebreu? Estava na cara dele que ele era um hebreu. Os traços eram de hebreu. A fisionomia era de hebreu. Porque o povo hebreu tem traços fortíssimos que podem ser reconhecidos em qualquer lugar. Quando ela olha, ela diz. Ele está na terra do Egito, mas... O cara dele não engana. Seita, tem um negócio diferente. O olho puxado. O traço meio forte. Essa cara não engana. Aleluia. Vambora que você vai ser criado comigo, garoto. Bíblia diz que Moisés se torna príncipe do Egito. Irmãos. Toda a ciência do Egito, Moisés aprendeu. Toda a matemática do Egito, Moisés aprendeu. Os melhores professores eram de Moisés. Os melhores ouros estavam com Moisés. Os melhores sapatos. Os melhores empregados. Tudo que você possa imaginar de melhor. O Egito deu a Moisés. Teve uma coisa que o Egito não pôde ensinar a Moisés. E era exatamente o que Deus tinha chamado ele para ser. Deus tinha dito que ele ia levantar. Que ele seria levantado para libertar um povo. Ele ia pastorear um povo no deserto. Deus tinha chamado Moisés para ser um pastor. O Egito pôde ensinar tudo do melhor. Mas teve uma coisa que o Egito não conseguiu. O Egito nunca soube ensinar Moisés a pastorear. E aí Deus faz um... Monta um cenário e diz para ele. Chega, acabou seu tempo aqui. Porque a fase de Moisés é dividida em três fases. A vida de Moisés. Primeiros 40 anos no Egito como príncipe. Segundos 40 anos no deserto de Midian. Terceiros 40 anos tirando o povo do Egito. E levando a terra prometida no deserto também. Então Moisés encerra o primeiro ciclo da primeira fase. 40 anos como príncipe do Egito. Deus disse para ele assim. Ó, eu estou conjecturando com você. Tu aprendeu tudo aí rapaz. Mas tem uma coisa que isso aí nunca vai conseguir te ensinar. É ser o que eu te chamei para ser. Então eu vou montar um cenário para você ir. Para o lugar onde eu quero te levar. Vamos embora para o deserto. Porque você tem uma escola boa que Deus usa. Para nos ensinar. O Egito pode te dar um monte de coisa. Mas o único lugar que tu vai aprender é o sentido da tua vida. É andando com Deus. Não adianta. No Egito tu pode pegar carro, pegar roupa, pegar dinheiro, pegar fama. Mas o sentido da vida. Não adianta. Você pode estar dando uma voltinha aí. Dizendo, ah, estou feliz. Está nada. Sentido da tua vida tu só encontra quando estiver andando com Deus. Deus disse para ele. Vem cá vamos dar um passeio no deserto. Porque eu estou querendo te ensinar uns negócios aí que tu não aprendeu ainda. Chega Moisés. Foge do Egito. Porque primeiro matou um egípcio. E depois ele descobre que todo mundo descobriu. Vem ele caminhando para o deserto. Fugir do deserto de Midian. Chega num poço. Quando ele chega num poço. Umas moças vieram dar de beber aos animais que elas tinham. Pastores brigaram com elas. E Moisés defendeu as meninas. E elas chegam em casa e falam assim. Pai. Hoje. Lá no poço. Um egípcio bem ajudou a gente. Um egípcio. Moisés era egípcio ou era hebreu? Porque quando a filha de faraó abre o cestinho. Ela diz o que? É um. Agora as filhas de Getra encontram com ele. E falam que quem ajudou elas. É porque o Egito consegue fazer isso com a gente. O Egito consegue nos moldar de tal forma. Que esconde tão bem a nossa essência. Que faz a gente ficar parecido com ele. Quando a gente menos espera. A gente está falando igual o Egito. A gente está se comportando igual o Egito. E aí quem olha não sabe mais que é hebreu ou que é egípcio. Já olha e diz. É egípcio. E é por isso que Deus encaminha ele ao deserto. Sabe por quê? Porque deserto é a escola de Deus para tirar mania do Egito. No deserto Deus faz capa do Egito cair. No deserto o bracelete de ouro do Egito some. No deserto quem falava como egípcio. Começa a falar como hebreu. Tem gente reclamando pelo deserto que está vivendo. Mas mal sabe ele. Que cada dia que você passa no deserto. Você está ficando melhor. Elas encontram com ele. O pai diz. Vai lá e busca esse rapaz. Sabe com quem Moisés casa no deserto? Repita comigo. Zípora. Não, não, não. Mais uma vez. Zípora. Alguém se arrisca a dizer o que que zípora era? Zípora era? Paz? Moisés precisava aprender a fazer o quê? Porque enquanto estamos vivendo no deserto da aflição, Deus nos apresenta pessoas que vão nos conectar ao nosso destino. Eu vim como boca de Deus dizer a alguém que está aqui, Deus vai te apresentar pessoas que vão chegar do teu lado para te acrescentar. Não, eu não estou falando de gente interesseira. Que rouba o que você tem. Que tem inveja do que você recebeu. Eu estou falando de gente que vai segurar na tua mão. Que vai te ajudar a chegar no teu destino. Gente que vai olhar nos teus olhos e vai dizer. Eu estou caminhando contigo. Eu não abro mão da nossa amizade. Eu não abro mão da nossa lealdade. Receba isso nessa noite. Em um tempo aonde não se acredita mais em lealdade. Eu vim te dizer que Deus vai colocar pessoas leais e de caráter do teu lado. Para te ajudarem a chegar no destino que Ele tem para você. Sabe quem é que ensina Ele a pastorear? Zípora. Porque Deus faz isso. A gente acha que está no deserto perdendo tempo. Mas na verdade Deus está nos encaminhando ao nosso destino. Antes de aprender a pastorear, primeiro Ele aprende a limpar a sujeira da ovelha. Porque se não está pronto para limpar a sujeira, não pode ser um pastor. Porque quando a gente é pastor de verdade, a gente não se conforma. E não tolera fingir que não tem sujeira quando na verdade tem. Aleluia. Ela ensina a ele, antes de pastorear, aprende a limpar a sujeira. E agora está Moisés no deserto, fazendo sabe o que? Cuidando de ovelhas. Alguém fala, agora Moisés arrasou. Irmãos, ele está cuidando de ovelhas. Aí continua a frase. Do seu sogro Getro. Porque nem dele eram essas ovelhas. Deus tira o camarada do auge. E leva ele para um lugar que ele não está entendendo nada. Nem ovelhas próprias ele tem. Quando eu li isso, eu falei assim, senhor, que humilhação. Não, senhor. Ele tinha tudo. Deus falou para mim, Gabriela, humilhação para quem não entende o reino espiritual. Porque quem tem visão espiritual sabe. Eu podia, Deus falou comigo. Eu podia ou não podia dar ovelhas a Moisés? Eu falei, claro que podia, o senhor é dono de tudo. Salmo de número 51, ele diz, todos os animais do campo são meus. Ele falou, eu podia dar ovelhas para ele a hora que eu quisesse. Eu não dei porque eu não quis. Sabe por que eu não dei? Porque eu estava ensinando ele a cuidar daquilo que não era dele. Enquanto ele aprende a cuidar de um rebanho que não é dele, ele está desenvolvendo o chamado dele. Eu falei, como assim? Aqui no deserto, Gabriela, ele cuida de ovelhas que não é dele. Porque lá no deserto ele vai cuidar de um povo que também não é dele. Não era humilhação, era estágio. Moisés tinha que dar a melhor comida, a melhor bebida, carinho, amor, tratar bem. Mas na hora de tomar decisões, esse rebanho tem dono. Deus estava ensinando Moisés a não se apropriar daquilo que não era dele. Porque as vezes a gente pega o que é de Deus e acha que é nosso. E aí a gente olha e diz, se não tiver eu aqui, não funciona. Olha para quem está do teu lado e faz assim, olha. Fala para ele, você só está cuidando. Mas isso aí tem dono. Ele te emprestou, mas tem dono. Está na tua mão, mas tem dono. Ele acreditou em você, mas o dono é ele. Ele apostou em você, mas ele é o dono. E ele te sentou nessa cadeira para dizer, cuidado com o que você vai fazer com aquilo que é meu. Oh! Eu sinto temor de Deus ao dizer isso. Cuidado com as decisões que você está tomando com aquilo que é meu. Teu casamento não é teu, é de Deus. Teus filhos não são teus, são de Deus. Remaxuri anda rábia. Essa vida não é tua, é de Deus. Para de colocar a mão naquilo que não é teu. Quem manda aí é Deus. Oh! Deus estava ensinando ele. Aprende a cuidar do que não é teu, porque lá na frente, você também vai lidar com o que não é teu. O que você vive agora é um estágio. Talvez você me ouça e diga, Gabriela, estou numa luta. Tem que tirar a moeda daqui para colocar aqui e colocar dinheiro. Você não tem noção da prova. Deus falou que eu vou ser empresário. Deus está te ensinando a administrar, rapaz. Você não está entendendo não? Prende. Gabriela, minha família é muito complicada. É uma luta. Deus está te ensinando a lidar com pessoas difíceis. Porque amanhã você vai ter que cuidar de um rebanho difícil. Gabriela, é tanta guerra. O diabo se levantou. Deus está criando casca entre asas. Está de crocodilo em você. Deus está te colocando mais forte. Deus está testando teu caráter. Deus está moldando você. Não, não é o diabo. Não é Satanás. Não é levante. É Deus. Deus te deixou estar nesse deserto. Porque Ele está te moldando para o designio que Ele tem para a tua história. Oh! Depois de 40 anos fazendo isso. Ele decide que agora vai levar. Vocês não me deram um horário, agora que eu lembrei. Poxa, pastor. A primeira vez a senhora faz isso comigo. Tá, tá bom. Se quiser queimar e o relógio pode, tá amigão? Aquele nosso trato lá de fora. Depois de 40 anos Ele decide que vai levar as ovelhas até atrás do Oreb para se alimentar. Lá era o lugar melhor de alimento, o historiador conta. Quando Deus viu Moisés levando ovelha que nem era dele, para comer a melhor comida, Deus falou, esse camarada está pronto. Vai ele com as ovelhas. De repente ele percebe que tem uma sarça pegando fogo aqui. Mas isso era comum. Por causa da condição climática do lugar, a sarça era um arbusto seco. E aí por entrar em combustão no deserto, pegava fogo e queimava. Moisés está andando, viu que está queimando e ah, nada demais não. Mas ele acha estranho? Porque está queimando e não consome. Eu, hein. Está queimando e não consome, pastor. Aí o versículo de número, capítulo de número 3, versículo 3, diz assim, então Moisés disse, agora me virarei para lá para ver esta grande visão. Irmãos, se Moisés está dizendo que tem que se virar para ver a visão, eu estou andando bem rápido para você entender. Vou até virar para cá. Na direção em que estou, consigo ver a bateria? Por que que não consigo ver? Porque eu estou na direção contrária. Para eu conseguir ver a bateria, eu preciso fazer? Isso, me virar na direção certa. Se Moisés está dizendo que precisa se virar para ver a sarça, significa que ele está numa direção e a sarça está em outra. Ele saiu para dar alimento às ovelhas. Ele tinha um objetivo para aquele dia. Ele não saiu sem plano, ele traçou um plano. Mas ele está indo. Enquanto ele está indo, a sarça está chamando a atenção dele na direção contrária. Ele tem duas opções. Ou ele continua com o plano que ele traçou. Ou ele diz, esqueço que tracei e viro na direção certa para ver o que está acontecendo. O versículo 3 diz que ele está assim, vou me virar para lá. Vou me virar para lá. Só que olha o versículo 4. E quando Deus viu que Moisés se virara... Não, não, preste atenção. Moisés disse, agora me virarei para lá para ver esta visão. Moisés está daqui falando, acho que eu vou virar, acho que eu vou virar. E Deus está quieto. Aí o texto diz, e quando Deus viu que Moisés se virou, bradou Deus do meio da sarça. Moisés está ali assim, acho que eu vou virar. E Deus está aqui da sarça assim, acho que eu vou virar, vou virar. Vira ou não vira? E Deus está, ó. Mas quando Moisés faz isso, ó. Deus abre a boca e diz, Moisés... Sabe o que Deus me disse? Eu não cheguei na hora que Moisés virou. Eu já estava lá. Mas não falei enquanto ele não virou. Porque enquanto ele queria virar, eu estava quieto. Porque para ver a manifestação de Deus tem que ir mais do que querer. Tem que ter a atitude de quem quer. Sabe qual é o problema? Nós vivemos um tempo onde nós queremos muito. E temos pouca atitude de quem quer. A gente até quer, mas o plano que a gente fez está aqui, então, Deus. A gente até quer, mas o que a gente sonhou está aqui. Ah, Deus. A gente até quer, mas o que a gente desenhou está aqui. Então, a gente fica oscilando. Domingo, viro de lado. Segunda, viro de novo. Terça, vejo se viro. Quarta, não viro mais. E Deus está assim, ó. Porque quem quer de verdade não está preocupado com o que planejou. Quem quer de verdade não está querendo que Deus se enquadre no que Ele acha. Quem quer de verdade está disposto a fazer isso, ó. Fica para trás o que eu planejei. Fica para trás o que eu sonhei. Fica para trás o que eu desenhei. O que eu quero ver agora é a Tua glória. Pega na mão de alguém e faz aquela cara de profeta e diz para ele. Sabe o que está acontecendo? Tem muitas manifestações que estão retidas no reino espiritual. E não é porque Deus não quer fazer. É porque você está na direção contrária. Mas Deus te sentou aqui hoje para dizer. Muda a rota. Muda a rota. Entra na direção certa. Sai dessa vida de marasso espiritual. Volta para o quarto da oração. Volta para a vida de busca. Deus está te chamando de volta. Volta. E aí Deus grita. Moisés. Moisés fica com muito medo e diz. O que é isso? Não chega para cá não. Primeiro tira a sandália dos teus pés. Porque essa terra aqui é a terra santa. Deus está dizendo para ele. Tira a interferência entre você e a minha santidade. Deixa o teu pé ter contato com a minha santidade. Deixa a minha santidade entrar no teu corpo. Dominar teu caráter. Dominar tuas emoções. Dominar o teu DNA. Deixa a minha santidade passar nas tuas... Meu Deus, eu estou sentindo ele aqui. Deixa a minha santidade entrar nas tuas veias. Quebrar essa raiz hereditária de maldição. Ah, meu pai era assim. Minha avó era assim. Você não vai ser assim não. Porque a santidade de Deus vai dominar você. Deus vai escrever algo novo. Meu Deus, eu estou sentindo ele aqui. Como Deus que quebra a cadeia. Moisés toca, pastor. Sabe o que ele disse para ele? Sabe quem sou eu? Quem, quem? Eu sou o Deus. De Abraão. De Isaac. E de Jacó. Não tem como não fazer um link com o capítulo 1. E se levantou no Egito um novo faraó. que não conhecia a história de José. Se não conhece José, não conhece os patriarcas. Se não conhece José, não conhece a história daquele povo. Aí Deus aparece e diz, sabe quem sou eu? Eu sou o Deus. O faraó não conhece. Não tem problema se ele conhece ou não. Eu sou o Deus dele. Sabe quem é o Deus de Abraão? Sou eu. Sabe o homem que o faraó desconhece? O Isaac. Eu sou o Deus dele. Sabe o homem que o faraó desconhece? O Jacó. Eu sou o Deus dele. Porque ele está dizendo, eu sou o Deus da história desse povo. O faraó está achando que pode brincar do jeito que quiser. Mas esse povo tem história. E esse povo tem um Deus na história. Eu sinto graça de Deus ao liberar isso. O Deus de história se apresentou aqui hoje. Quando Deus diz que é o Deus de Abraão, ele está dizendo assim, ó. O faraó desconhece a história deles e acha que pode parar o crescimento deles. Mas sabe aquele homem que saiu da terra? Saiu da parentela. Largou a família. Por causa de mim. O Deus dele sou eu. O faraó não sabe. Mas por trás de um crescimento dos hebreus, tem o Isaac cavando poça. Os outros entulhando. Cava a poça e o povo entulha. Cava a poça e o povo entulha. Cava a poça. Ninguém, ele não sabe. Ele está achando que o crescimento veio do nada. Cuidado, meu amigo. Por trás de todo o crescimento tem uma história que talvez você desconheça, mas existe. Ele não sabe. Mas por trás daquele crescimento tem um Jacó. A madrugada inteira agarrada no anjo. Garrado no anjo de Zenão. Não te deixo. Aí Deus aparece e diz, Moisés, sabe quem sou eu? O Deus da história que o faraó desconhece. Ele desconhece, mas ela existe. O que significa isso, Gabriela? O diabo está achando que pode entrar agora na tua casa. Pegar teu filho. Fazer o que bem entender com ele. Porque ele está querendo achar que pode anular todas as madrugadas de oração que você já passou até hoje. Ele está achando que ele pode chegar lá, confundir a mente da tua geração, destruir o teu casamento assim agora. Porque ele acha que dá pra apagar tudo o que você já viveu diante de Deus. Mas eu vim aqui nessa noite dizer a alguém. Salmista diz assim, ó. Tu contaste as minhas vagações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão todas elas no teu livro? O Deus das histórias te sentou aí pra te dizer. Eu sei o que você já passou pra chegar até aqui. Eu honro a tua história. Eu te conheço. Eu conheço o teu ontem. Eu conheço as lutas que você já venceu. Eu conheço as privações que você já passou. Eu sei tudo que a tua vida já desenrolou pra você chegar até aqui. Eu sei quantos não você já deu pro pecado pra ficar de pé. Eu sei quantas vezes o diabo já bateu na tua porta pra te seduzir. Você disse, vai embora. Eu sei quantas madrugadas de oração você já passou com o joelho no chão diante de mim. não vai chegar alguém pra apagar tudo que você já viveu, não. Eu sou o Deus da tua história. E como Deus da tua história, eu te digo, ninguém atrapalha o crescimento que eu liberei sobre você. Oh! Irmãos, isso aqui é profético. Eu quero liberar isso sobre essa igreja. Quero liberar isso sobre a vida dos senhores. Eu quero declarar isso sobre as gerações que vão entrar aqui. Anamambé revassa. Eu quero profetizar que o diabo não vai anular o legado de joelho que tem por trás da nossa história. Ei! Churian da Arábia! Ele não vai vir destruir a nossa geração anulando o joelho no chão e a leitura bíblica que tem por trás de nós. Teve gente que morreu pra que nós estivéssemos aqui. Teve sangue de cristãos vertidos dentro de um coliseu por causa de nós. Eu amo saber a história da igreja. E isso mexe muito comigo. O Liane tá aqui. A gente sempre vem pelo caminho ouvindo isso. Sabe por quê? Irmãos, ela tava me contando. Ela morou na Itália muito tempo. Enquanto ela esteve em Roma, o historiador levou ela na prisão de Paulo pra mostrar como foi a prisão de Paulo em Roma. E ela me contando. Gabi, muito diferente de tudo lá. Porque a dele é a única que é toda fechada. E aí o historiador contou pra ela. Olha, de início a prisão dele era aberta. Mas por que que fecharam? Porque toda pessoa que tinha contato com ele se convertia. Aí o imperador falou assim, a partir de agora só vai o soldado e soldado levar comida e água. Todo soldado que ia levar comida e água se convertia. Esse é o legado da igreja. A igreja tem história. A igreja não caiu de paraquedas. A igreja tem história. No último censo, há um tempo atrás nós fomos contados como mais de 60 milhões de cristãos no Brasil. E alguém me diz, ai que maravilha, crescemos muito, que nada, crescemos em número, diminuímos de poder. A gente cresceu na largura de um oceano, mas com a profundidade de uma piscina. Porque nunca, como nos dias atuais, se fez crente tão rasos. Gente que não gosta de orar, gente que não gosta de ler a Bíblia, gente que não tem intimidade com Deus, gente que prefere os seus caminhos ao caminho de Deus. Mas eu vim como boca de Deus dizer a alguém nessa noite, o Espírito está acenando para você dizendo, vem, eu quero ministrar algo sobre você. Eu quero usar você como uma tocha acesa para este tempo. Sabe quem sou eu, Moisés? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus da história desse povo. Estenda a mão assim, porque eu vou liberar isso sobre a tua vida. O diabo está proibido de passar na tua geração para apagar o legado que você construiu. O diabo está proibido de visitar as tuas gerações para destruir a história que você construiu com Deus. Deus hoje te trouxe aqui para dizer, eu faço uma aliança contigo e com a tua história. Eu faço uma aliança contigo e com a tua história. Eu vou abençoar até a todas as tuas descendências. faraó acha, Midian, que pode se levantar e falar assim, vou parar o crescimento. Esse povo tem história. Esse povo tem história. Estou sentindo o Espírito de Deus me mandando dizer à igreja. O que eu liberei sobre os apóstolos, não era só para eles. Isso é para a igreja. O legado que eu deixei sobre a igreja é para chegar até vocês. Porque a Bíblia diz assim, e quando Pedro passava, alguém sabia, Pedro vai vir, Pedro vai vir. O que eles faziam? Coloca os doentes na rua. Por quê? Porque quando Pedro passava, a sombra... Deus está convocando mulheres a voltarem para o joelho do chão. Você perdeu a tua voz profética. Você trocou ela pelas propostas do faraó. É macum, não, dará baixa. Você trocou ela pelas propostas do inferno. É macum, não, dará baixa. Mas o Espírito te trouxe aqui para dizer, hoje, essa sarça que está queimando aqui, tem a minha voz. E ela está chamando o teu nome. E dizendo para você, eu vou te usar. Eu vou te usar. Liga na mão dessa pessoa e fala para ela, é a tua hora. Você está neste congresso hoje. não é passeio, não. Deus te chamou aqui para trazer para fora a tua essência. Você é profeta. Fala para Ele, você é profeta. Deus quer te usar com autoridade. Deus quer levantar você no meio da tua casa. Deus vai te dar visões. Deus vai te dar revelações. Deus vai te dar profecias. Oh, eu sou de um tempo onde se colocava carteira de trabalho no púlpito, porque a gente orava. Ninguém batia na porta de homem de política. Não sabe por quê? Porque a gente acreditava que o Deus da igreja abria a porta. Eu sou de um tempo aonde pegava o laudo médico e não ia em outro médico. Vinha para o círculo de oração, porque tinha mulher cheia de Deus. Eu quero profetizar que o Espírito vai soprar. Vai soprar. Vai soprar. Toda cinza vai embora. Você que é batizado, abre a tua boca. Há uma liberação do céu aqui. Há uma liberação. O Espírito hoje está fazendo assim. Toda cinza vai embora. Toda cinza vai embora. Toda cinza... Vai embora. Vai embora. Dá lugar ao varão de Deus aí. Chega de ficar com a boca fechada. Ele quer voltar a te visitar quando você estiver lavando louça. Ele quer voltar a te visitar no carro. Ele quer te chamar de novo pela madrugada. Dizendo, vem cá. Quero te dar uma visão. Vem cá. Vem cá. Oh, meu Deus. Pode passear, Jesus. A igreja é tua. A igreja é tua. Pode passear, Jesus. Obrigado. Sabe o que que acontece? Faraota do palácio assim ó, ouvindo os gritos de vergonha que tem acontecido nos dias atuais dizendo, acabei com tudo, destruí o legado, mal sabe ele, que tem uma igreja, uma igreja assembleia aqui em bom sucesso, que hoje está assim ó, escondida, você está escondido, você está guardado. Irmãos eu estou querendo, eu não sei se no nosso meio tem alguém que ainda não é evangélico, vem cá a mídia, cantar só mais um, encerrar. Eu não sei se no nosso meio tem alguém que ainda não é evangélico, mas você entrou aqui falando assim, eu vim porque a fulana me convidou, fulano, cheia de ser bobo, quem te trouxe aqui hoje foi o Espírito Santo, foi lá na tua casa, ele usou isca para te trazer, mas te pegou pela mão e disse vamos lá hoje, porque eu quero lembrar, que o que eu tenho com você é maior do que isso que você está vivendo, essa vida fria, essa vida rasa, essa vida sem sentido, você nunca, nunca vai encontrar o sentido da tua vida em outro lugar, é aqui, você está aqui, teu coração está acelerado, você sabe que Deus falou com você, você estava me ouvindo e estava dizendo assim, Gabriela, eu sou eu, eu sou esse profeta aí, o farol está querendo acabar com a minha história, o farol está querendo dizer que eu não tenho a promessa que tenho, mas eu acredito que tenho, você está aqui, talvez você não é evangélico, talvez você já aceitou Jesus uma vez, mas está distante, ou talvez você até vem, Gabriela, eu venho, mas sabe o que está fora, o que também não adianta nada, porque religiosidade não salva ninguém, o que salva é vida com Deus, você está aqui, está me ouvindo e está dizendo, Gabriela, eu preciso refazer minha aliança com o Senhor, eu preciso voltar hoje, eu preciso, eu não quero sair daqui igual eu vim, eu não quero, eu quero algo novo, você está aí, você sabe que Deus está falando com você, aí estou com vergonha, se você está preocupado com a opinião dos outros, lamento, não venha, isso aqui é para gente corajosa, gente que não vai mais deixar o diabo dizer que ele é um derrotado, gente que não vai mais permitir faraó, querer atrapalhar a promessa que Deus liberou você mais do que isso, dá um salto dessa cadeira e vem aqui a frente, eu quero orar por você, vem correndo, eu sei que você está aqui, isso, pode vir, sei que tem mais gente aqui, pode vir logo, vem, isso, vem, vem, pode vir, levanta, pede licença para quem está do teu lado e vem correndo, Deus vai mudar a tua história hoje, está dizendo, Deus eu quero retornar hoje, cansei, cansei de estar distante, cansei dessa vida fria, não quero mais, quero algo novo, eu só tenho um instrumento Senhor, o Senhor me chamou para uma obra grande, faraó está querendo acabar com as promessas que o Senhor tem para mim, eu quero voltar hoje para a tua casa, quero refazer minha aliança, pode vir isso, vai saindo do teu lugar e vem rápido, pode vir, pode ficar em pé aí, sei que tem mais gente, desce dessa galeria, anda, isso, desce, desce logo dessa galeria, desce dessa galeria, rápido, porque hoje chega a libertação na tua casa, hoje aquele principado que agia lá, vai recuar, porque tu volta para casa acompanhado da presença, aleluia, ele ainda liberta a midian, ele ainda é o mesmo, e eu tenho certeza, que um tempo novo de Deus está começando, todas as ferramentas necessárias para este novo tempo, o Senhor entregará nas nossas mãos, tudo aquilo que você precisa, se o diabo tem muitas armas, não tem problema, Deus vai te dar as armas certas, para combater as ciladas dele neste tempo, irmãos, eu estou sentindo uma autoridade tão profética de Deus aqui, pastora Luciene, a senhora pode me fazer um favor, abraça a pastora Elisete para mim por favor, sabe porquê pastor Elisete, quando eu falava isso aqui, o Espírito Santo me fez ver, ferramentas novas descendo nas tuas mãos, se o inimigo tem muitas estratégias para destruir a geração, Deus está dando novas armas nas nossas mãos, ele está achando que vai armar na calada da noite, e vai acabar com todo o legado, mas o Deus da igreja está aqui hoje para dizer, pega as armas novas, pega as armas novas, eu estou te entregando, pode vir, vem para cá, ainda dá para descer, você está me ouvindo dizendo, Gabriel não tem mais lugar, tem sim, tem lugar, está aqui, pode vir, isso, a gente chega um pouquinho para cá, chega um pouquinho para lá, vem, para de brigar com a voz de Deus, isso, vem, para de fingir que não é você, você sabe que é você, isso, vem, você está me ouvindo dizendo, mas está muito cheio, outro dia eu vou, né, outro dia não, é hoje, hoje que a porta da salvação se abriu para você, e essa porta vai alcançar toda a tua casa, não, é hoje que a porta do caminho para você, Tchau.